Reencontra. Reencontra é uma faixa que eu compus com um grande amigo meu que é o Michael Rodrigues, que é ator também. A gente estava na casa de uma amiga nossa e aí estava todo mundo já dormindo assim e a gente começou a balbuciar a música. E aí depois de alguns meses eu fui, eu estava em São Paulo num rolê assim e do nada me veio a frase, saudade é contração. Eu falei, saudade é contração, caraca, eu tenho que escrever isso. E aí eu estava com essa música também pela metade, a gente tinha escrito só o A e o refrão e aí eu terminei assim, foi num súbito assim, ela ficou pronta e aí quando eu mostrei pro Pedro, que é o produtor, ele também se amarrou, ficou amarradão e aí a gente escolheu ela pra ser essa segunda música, essa segunda faixa do álbum, que ela já chega chamando o disco, né? Acho que é um pouco isso.